Fala pessoal, estamos chegando ao fim aqui dos nossos vídeos tutoriais. A partir do momento que eu fiz o upload, eu importei as bases oriundas da SEMA de limites de imóvel, de áreas autorizadas de queima controlada e áreas autorizadas de desmatamento, o próximo passo agora é importar os meus alertas, seja de desmatamento ou seja de incêndios florestais para verificar se esses alertas incidem sobre essas áreas autorizadas ou se ele está incidindo sobre áreas não autorizadas que caracterizam ilegalidade e aí por meio dos limites dos imóveis eu consigo identificar os possíveis infratores. Então, eu vou utilizar aqui o mesmo exemplo que eu utilizei nos vídeos anteriores, que é o alerta de desmatamento de 23 de 10 de 2020, foram 2.119 alertas GLED. Para eu importar esse arquivo, eu preciso fazer o download da tabela CSV que contém os centróides de todos esses polígonos. Eu já fiz o download dessa tabela em vídeos anteriores, então eu não vou fazer o download agora, mas é bem tranquilo, só clicar aqui e o sistema já vai baixar para vocês. Então, para importar essa tabela CSV, CSV é o formato do arquivo, é um arquivo que o Google Earth suporta, aceita ele, mas para isso a gente precisa fazer algumas configurações que eu vou mostrar agora. Você vem aqui em arquivo, clica em importar e aí ele está aparecendo aqui para mim já. É importante sempre se atentar a marcar essa opção aqui, todos os arquivos. Às vezes ele não vai estar aparecendo para você, então você seleciona aqui todos os arquivos, ele vai aparecer. E é importante também você renomear ele, eu já tinha renomeado ele no vídeo passado, porque toda vez que você baixar essa tabela CSV, ela vai vir sempre com o mesmo nome. Então, se você baixar de vários dias, vai dar um conflito. Então, é importante você deixar ele especificado aqui e também você ter um banco de dados, né? Para depois, uma vez ou outra, você precisar acessar esse arquivo, você tem ele de forma fácil de acessar. No caso, o meu aqui, ele está na pasta downloads, então eu vou selecionar ele, clicar em abrir. E aí, o Google Earth pergunta o seguinte, como que está separado as colunas desse arquivo? No caso, ela está separada por vírgula, aqui ele já está marcado com vírgula, se talvez de você esteja diferente, marque aqui vírgula, tá? Ele já está mostrando aqui os campos que ele vai importar, eu clique em avançar. E aí, essa segunda aba aqui, ele vai perguntar quais campos o Google Earth vai utilizar para espacializar esse arquivo, ou seja, quais campos contém as coordenadas, que é o campo latitude e longitude. Já está aqui o nome, ele já está marcado, caso não esteja marcado, você pode definir manualmente, latitude, latitude, longitude, longitude, está em graus decimais, aí você clica em avançar, aqui ele vai mostrar os campos que ele vai estar importando, e por fim, você clica em concluir, ele vai perguntar se você quer aplicar algum modelo, coloca aqui não, e ele vai importar o arquivo para você, tá? Para isso, você precisa marcar ele aqui, eu tenho aqui todos os alertas, né? Como eu já mencionei anteriormente, os alertas de desmatamento, eles são no formato de polígono, mas a partir do momento que eu baixo a tabela, eles são transformados em ponto, aí eu posso visualizar onde ele está incidindo. Eu já validei, é importante isso, eu já verifiquei se é ou não, na etapa anterior, então aqui eu só vou verificar se esses alertas estão incidindo sobre a área de desmate, ó, aqui ó, incidiu, isso aqui é uma área autorizada, um exemplo de área autorizada, aqui em cima também, mas a grande maioria a gente percebe que é em área não autorizada, né? A maioria dos casos acontece. Então, para eu identificar os possíveis infratores, ó, pegando esse exemplo aqui, eu posso clicar sobre o limite do imóvel e ele vai trazer essas informações aqui, o nome da propriedade, o número do cargo, ele não vai trazer as informações de nome, CPF, porque isso é uma base pública que nós tivemos acesso, mas aí com esse número aqui estadual, você consegue consultar na consulta pública da SEMA e ter o nome do detentor desse imóvel, só não vai ter o CPF, mas aí o Ministério Público pode, por seus meios legais, conseguir mais informações sobre a área. Um outro detalhe aqui que vale destacar é que também esses alertas podem incidir sobre áreas não cadastradas, né? Eu criei aqui esse exemplo aqui, ó, aqui eu não tenho nenhum imóvel cadastrado, tá vendo? Então, nesse caso, eu posso pegar as informações do vizinho, né? Do imóvel do lado, posso solicitar isso ao cartório local ou deslocar uma equipe a campo para tentar identificar, porque nem todos os imóveis estão cadastrados na base do SIMCAR, certo? Pessoal, no mais era isso, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que os vídeos tenham sido úteis e que a intensiva possa ser bem utilizada no trabalho de vocês. Tenham todos um excelente trabalho e um abraço a todos. Valeu! Tchau!